Se você está grávida de gêmeos, imagino que agora aí dentro da sua cabeça esteja um turbilhão de emoções, muitas dúvidas, muita angústia, principalmente em relação à alimentação. Aquela grande preocupação de, nossa, quanto de peso eu posso ganhar? E até mesmo em relação às necessidades de nutrientes na sua alimentação. Por quê? Se uma gestação de um bebê só já envolve muitos detalhes relacionados à alimentação e necessidades nutricionais, quando envolve desenvolvimento de 12 bebês ou mais numa gestação gemelar ou múltipla, isso é ainda mais presente, isso ainda está ainda mais importante. Então, fiquem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre gravidez gemelar e a alimentação envolvida. A gestação gemelar é aquela onde há o desenvolvimento de dois bebês ou até mesmo mais, que é considerada gestação múltipla, trigêmeos ou quatro bebês, ou mais bebês aí. Então, assim, a gestação gemelar, a presença de dois bebês ou mais dentro do útero, por si só, já faz com que essa gestação necessite de um olhar ainda mais minucioso. Por quê? Há probabilidade de acontecer alguns eventos. Ou seja, existe um risco aumentado para determinados eventos, principalmente nascimento de bebês com baixo peso, a pré-eclâmpsia, né, que é uma síndrome, enfim, é causada aí pelo aumento da pressão arterial, o diabetes gestacional, que é muito comum em mulheres com gestação gemelar, os partos prematuros e a anemia. E qual o papel da alimentação e da nutrição adequada na gestação gemelar de mais de um bebê? Principalmente, evitar que os bebês venham a nascer antes do tempo, prevenir as complicações como pressão alta, né, pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional, potencializar esse desenvolvimento e prevenir o ganho de peso excessivo na gravidez, que por si só já é considerado um fator de risco para outras doenças durante a gestação. Mas quanto de peso uma gestante de gêmeos, né, pode ganhar na gravidez? Assim, comparado a uma gestante de um bebê só, esse ganho de peso pode ser um pouquinho maior, tá bom? Mas isso não significa que a gestante esteja livre, né, pra ganhar o quanto de peso ela queira, né, na gestação, porque ela tá desenvolvendo gêmeos. Afinal, tem dois bebês pra crescer, né, se na gestação de um bebê já existe essa lenda por trás, imagine numa gestação gemelar. Não é bem por aí, tá? Vamos lembrar que, assim como na gestação de feto único, que a gente chama, né, na gestação de um bebê só, a gestação gemelar, se ocorrer um ganho de peso muito exagerado, isso potencializa os riscos na gravidez, principalmente pra pressão alta e diabetes gestacional, sem contar o risco do bebê nascer antes do tempo, né, ser prematuro, enfim. Então, muito cuidado com o ganho de peso na gestação, se você estiver grávida de gêmeos, tá bom? Esse ganho de peso, não há uma regra, então existe uma tabela, tá, enfim, vários números, depende de cada situação, depende da avaliação, de como que essa gestante iniciou a gravidez, se ela iniciou a gravidez com peso adequado, ela tende a ganhar determinada, tende, né, uma faixa de ganho de peso pra ganhar, se ela iniciou essa gestação acima do peso, essa faixa já é diferente, então, assim, não tem como eu te dar um número fixo, ah, eu tô grávida de gêmeos, posso ganhar X. Não é por aí, você precisa ser avaliada de maneira individualizada, e diversos fatores são levados em consideração pra dizer se você tá ganhando mais ou menos peso do que deveria na sua gravidez. Fato é que, ao longo do pré-natal, você precisa de um acompanhamento nutricional, então, ter um nutricionista do seu lado pra te indicar se esse ganho de peso tá adequado e o que fazer na sua alimentação caso esse ganho de peso esteja excessivo, tá? Então, a gente compara o gráfico de ganho de peso, a sua evolução de ganho de peso, ao longo da gestação, de acordo com algumas referências, e, principalmente, em relação ao desenvolvimento do seu bebê, dos bebês, né? Então, assim, se eles estão se desenvolvendo de forma adequada, tá? Então, tudo é levado em consideração. Por isso que essa avaliação individual, ela é fundamental. Em relação a calorias, se na gestação única a gente já tem um adicional calórico na gestação de dois ou mais bebês, esse adicional é um pouquinho maior, né? Então, assim, vamos dizer que... Vamos comparar, resumir aqui pra você, né? Numa gestação única, em média, a gente adiciona 300 calorias ao dia, que não é muita coisa. Numa gestação de dois bebês, a gente adiciona em torno de 600, tá? Porque são dois bebês. Mas isso não significa que uma gestante que tenha gêmeos, né? Que tá desenvolvendo dois bebês, ela necessariamente precisa comer muito mais em relação a uma mulher que não está grávida e em relação a uma gestante de um bebê só, tá bom? Esse adicional calórico, ele é muito facilmente distribuído ao longo do seu dia, ao longo, né? Das suas refeições, tá bom? Então, antes de sair comendo muito, porque você tem dois bebês, é muito melhor ajustar a sua alimentação e distribuir ao longo do dia, porque isso evita, sim, os riscos de um ganho de peso excessivo na sua gravidez gemelar. Esse mesmo raciocínio em relação a caloria, a gente também faz pra proteínas, tá? Então, também há um ajuste necessário pro consumo de proteínas de uma gestante gemelar. Então, há um certo adicional que a gente coloca na sua alimentação, né? Comparado ao seu consumo habitual, enfim, dentro do que você consome e no seu dia a dia, a gente faz um ajuste, sim, pra evitar qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos bebês. Considerando o quê? Que a proteína é um nutriente fundamental pro crescimento do bebê. Então, se falta pouca proteína, o risco desse bebê crescer pouco e nascer com baixo peso existe. Então, a gente precisa ajustar a proteína no seu dia a dia e na sua rotina alimentar. E quais os nutrientes que você precisa ter mais atenção na sua gravidez se você estiver grávida de gêmeos, tá? Então, assim, existem diversos nutrientes, todos são importantes, então, né, é preciso ajustar e a suplementação, né, enfim, ver o que você tá usando na suplementação, mas sim ter um olhar mais criterioso na sua alimentação. Então, como todos os nutrientes são importantes, eu selecionei aqui três que eu julgo fundamentais você ter um olhar cada vez mais atento, não só pro seu consumo alimentar, mas até mesmo pro tipo de suplementação que você tá fazendo, tá bom? Então, são eles. Ferro, então, assim, a gente tem um risco aumentado de anemia numa gestante gemelar. Se esse risco já existe, né, numa gestação de um bebê só, quando envolve dois ou mais bebês, essa tensão tem que ser redobrada. Então, assim, é preciso que você olhe com carinho pra sua alimentação, tá, pra ver se você tá consumindo aí os alimentos que têm fontes de ferro, seja ele de origem vegetal, então, vegetais verdes escuros, leguminosas, alguns grãos, né, alguns cereais aí presentes na alimentação que são fontes de ferro e, obviamente, aqueles de origem animal, prioritariamente as carnes que têm aí mais ferro, tá bom? Então, assim, independentemente se você é vegetariana ou não, do seu hábito alimentar, é possível adequar o consumo de ferro na sua alimentação, mas é fundamental também ter um olhar mais atento pra suplementação e pros seus exames, né, pra ver aí como é que tá a dosagem de ferro, hemoglobina, enfim, outros marcadores que indicam a presença ou não de anemia na gestação, tá bom? Então, esse cuidado é fundamental. Então, o ferro é um nutriente que não pode ser deixado de lado. Então, quando a gente olha, assim, meu Deus, como é que tá o consumo, como é que tá esse ferro aí nessa gestante de gêneros. Sobre anemia na gravidez, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando tudo, né, dando ideias de consumo, ou, enfim, combinações de alimentos pra melhorar essa absorção, biodisponibilidade desse nutriente fundamental na gravidez. E aí eu vou deixar aqui nesse card pra você poder acessar e ver esse vídeo com mais calma e, enfim, né, tirar todas as suas dúvidas em relação à anemia na gravidez. Outro nutriente muito importante na gravidez e, por si só, na gravidez gemelar é o cálcio, tá? O cálcio é um nutriente fundamental, por exemplo, né, pra formação dos ossos do bebê, pra contração muscular, tá envolvido ali na respiração. Então, assim, são dois bebês se desenvolvendo. Então, a gente precisa ver como que tá esse consumo de cálcio na sua alimentação. Ajustar mesmo. Então, assim, se você faz o consumo de leites derivados ou se, por outro lado, você tem algum tipo de restrição que não consome esse tipo, esse grupo de alimentos, né, o leite derivados, é preciso ajustar o consumo de cálcio através da origem, de alimentos de origem vegetal. Então, a gente tem, sim, uma diversidade de alimentos que tem cálcio, né, de origem vegetal, principalmente vegetais verdes escuros, então couve, espinafre, por exemplo, algumas sementes, né, o gergelim, leguminosas, grão-de-bico. Então, você pode fazer ali uma ideia de café da manhã mais rico em cálcio. A gente tem também, que agora me lembrei, os leites vegetais enriquecidos em cálcio, então, se você não toma leite, não importa o motivo, existe leite, por exemplo, de amêndoas, né, que tem, é enriquecido em cálcio, então é uma opção também pra adicionar cálcio na sua refeição. Então, uma ideia aí de café da manhã pra quem não consome leites derivados é fazer um frozen, uma vitamina à base de leite vegetal, batido com fruta, colocar aveia, colocar uma torrada, fazer uma pasta de gergelim ou uma pasta de grão-de-bico, tá bom? Então, assim, há diversas opções, há diversas ideias pra você incluir esses alimentos de origem vegetal, ricos em cálcio, na sua alimentação se você não consome leites derivados, tá bom? É, sim, então, e também precisa olhar pra suplementação, tá bom? Então, assim, vê que tipo de suplemento que você tá fazendo, é necessário ou não, essa necessidade, a gente compara com a sua alimentação, tá bom? Então, dependendo do seu hábito alimentar, de como que é feito esse consumo, a gente avalia ou não a necessidade de suplementação de cálcio numa gestante gemelar. E o terceiro nutriente muito importante que eu quis trazer pra vocês nesse vídeo, com certeza, é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é um nutriente fundamental, prioritário, pra formação do sistema nervoso do bebê. Então, quando a gente tem deficiência de ácido fólico na gestação, o bebê, por exemplo, pode nascer com más formações graves, né? A ausência de cérebro, né? Por exemplo, que é gravíssimo, é incompatível com a vida. Então, se você não tem o consumo adequado de ácido fólico na sua gestação, você sim pode estar colocando em risco o seu bebê. Então, assim, por recomendação, todas as gestantes devem fazer uso preventivo de ácido fólico na gravidez. Essa suplementação deve ser iniciada até mesmo antes da gestação pra aquelas mulheres que estão planejando e tentando engravidar, Mas aquelas que de repente engravidaram aí de surpresa, assim que descobrem a gravidez, tem que fazer a suplementação de ácido fólico, tá bom? Principalmente ali no primeiro trimestre, até 12 semanas. E algumas recomendações falam pra gente manter essa suplementação aí até o nascimento do bebê, tá bom? Então, assim, porque ele é um nutriente essencial pra vida, né, pro desenvolvimento do bebê. Mas, independentemente da suplementação que é fundamental, você precisa ter atenção ao consumo na sua alimentação. E, assim, de um modo geral, de onde a gente obtém ácido fólico? A gente obtém principalmente dos vegetais verdes escuros, então brócolis, rúcula, enfim, né, todos os vegetais verdes, pensou no verde, ele tem ácido fólico. Existem outros grãos, outros cereais aí, como, por exemplo, o grão de bico, o feijão branco, que também tem ácido fólico. Então, dá uma olhada, use a sua criatividade, inclua esses alimentos na sua alimentação, na sua rotina e consuma mais ácido fólico. Isso vai prevenir diversos riscos para os bebês que estão chegando por aí. Por fim, não se preocupe, se você seguir todos os cuidados com a sua alimentação e seguir as orientações do nutricionista e, principalmente, do seu obstetra, você tem tudo para ter uma gestação saudável e, né, ter bebês aí nascendo sem nenhum problema, sem, enfim, nenhum fator de risco super tranquilo. E se você se sente insegura com a sua alimentação, seja na gestação gemelar ou, enfim, na gravidez de um só bebê, procure ajuda profissional, melhor profissional para te orientar sobre a sua alimentação, com certeza, é o nutricionista. Então, não faça tudo sozinha, né? As informações na internet existem, mas, enfim, há muita coisa espaçada. Procure orientação, procure um acompanhamento nutricional na sua gravidez. você vai ver como isso vai fazer toda a diferença para você ter uma gestação saudável. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e aproveite também para me seguir lá nas redes sociais. Então, no Instagram, eu, a cada dia, coloco conteúdo novo e muito interessante sobre esse universo da gestação. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!